Alimento Diário Série Então Virá o Fim Título do Volume 2 As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja Autor Pedro Dong Título da Semana 1 Habitação de Deus no Espírito Quarta-feira, ler com oração Salmos 122, 6 ao 9 Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos os que te amam Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço Haja paz em ti Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem O significado da palavra Shalom, parte 2 Ontem, ao falar sobre a palavra paz em hebraico, isto é, Shalom Vimos que ela possui a mesma raiz de Shalem, que significa completo, plenitude Ainda outra palavra derivada da mesma raiz é Jerusalém Que em hebraico se escreve Yerushalayim Jerusalém significa cidade da paz ou cidade da plenitude e também cidade da harmonia Tudo isso mostra que na edificação da igreja, o que Deus quer obter é a paz, a plenitude e a harmonia Em Isaías lemos Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Capítulo 9, versículo 6 Nesse versículo lemos a expressão príncipe da paz, referindo-se a Cristo No hebraico essa expressão se escreve Sar Shalom E significa que Cristo é um ministro da paz, ou seja, seu ministério produz paz Essa paz indica algo que se tornou completo, que se tornou pleno Edificado e ajustado, com tudo em harmonia O resultado do ministério de Cristo é paz No evangelho de João, ao usar a saudação, paz seja convosco, no capítulo 20, versículo 19 Jesus não apenas queria que os discípulos ficassem sem conflitos, sem guerra e em paz É muito mais que isso Seu desejo era que eles ficassem plenos e em harmonia Afim de restaurar o que não estava completo, isto é, restaurar a conexão com Deus e com o próximo Para tornar o mundo harmonioso e completo O que o Senhor quer obter entre nós é um edifício único, harmonioso, composto de todos nós Não haverá mais membros isolados que buscam estar em evidência Não haverá mais ninguém buscando a própria glória e fama Nós estamos sendo edificados na igreja para funcionar e não para receber holofote e destaque Temos de entender nosso papel Compomos um edifício bem ajustado, harmonioso, pleno e completo Para que Deus possa habitar e sentir-se em casa, sentir-se à vontade Esse é o propósito da edificação Ainda explorando o significado da palavra shalom Vejamos o significado que o dicionário Strong lhe atribui Primeiro, completo, saúde, bem-estar e paz Segundo, totalidade Terceiro, segurança, saúde corporal Quarto, bem-estar, saúde, prosperidade Quinto, paz, sossego, tranquilidade, contentamento Sexto, paz e amizade Referindo-se às relações humanas e com Deus Sete, paz, referindo-se à ausência de guerra No que diz respeito à igreja, ao falar de paz Não nos referimos a uma paz geral Mas a uma paz específica no relacionamento entre os irmãos Essa edificação também está ligada ao descanso de Deus O homem foi criado no sexto dia Após Deus ter preparado todo o ambiente para ele poder sobreviver E ter bem-estar na terra Após a criação do homem Deus viu tudo o quanto fizera E eis que era muito bom Capítulo 1, versículo 31 Nesse momento, ao olhar para o homem E para toda a obra da criação de Deus Vemos que tudo estava em perfeita ordem Tudo estava em harmonia Deus então pôde descansar no sétimo dia De toda a obra que tinha feito Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 Lemos que para Deus um dia equivale a mil anos Qual o motivo disso? Na verdade, essa equivalência pode referir-se à vinda do Senhor Estar vinculada aos seis dias da criação Mais o sétimo dia em que Deus descansou Segundo a cronologia bíblica Estamos no final de um período de seis mil anos Representado pelos seis dias da criação Logo aproxima-se o último período de mil anos Representado pelo sétimo dia Dia em que Deus descansou Ou seja, estamos aproximando-nos do período Em que se inicia o reino milenar O período em que o reino de Deus Será plenamente estabelecido na terra O tempo do descanso de Deus Nós somos os trabalhadores da última hora E estamos no limiar da vinda do Senhor Temos a responsabilidade De entregar ao Senhor Todas as coisas encaixadas em seu lugar Em harmonia, em completude Em plenitude e em paz Para que Deus obtenha seu descanso na terra Pergunta de hoje O que é mais importante na edificação da igreja? Jesus é o nosso amado Senhor Deus é o nosso amado Senhor